Agora é verdade, o ginásio poliesportivo anexo ao Mangueirão teve o início das obras. Máquinas já trabalham no terreno aos cuidados da Secretaria de Obras Públicas do Pará. O secretário vislumbra uma nova era para o esporte amador, com a construção do Mangueirãozinho. Como? Agregando as federações amadoras e com o novo espaço para competições. É um passo importante, uma decisão política importante para o esporte do Pará como um todo. Vamos ter um ginásio olímpico, climatizado, com 12 mil lugares. Qualquer jogo de seleção brasileira de vôlei, de qualquer outro tipo de esporte que vamos trazer para cá. Isso incorporando ao patrimônio do nosso Mangueirão, que já é um estádio olímpico. A obra que ainda está no início já tem data para a conclusão e para ser entregue ao esporte paraense. Nós temos um objetivo, o contrato tem que terminar e a obra no final do próximo ano, 2014, para não deixar nada para o próximo governo. Então essa é a nossa intenção. Ao final do ano que vem nós podemos estar entregando esse ginásio. A Secretaria de Obras Públicas teve um cuidado grande na hora da licitação. Afinal de contas, serão quase 60 milhões de reais, dinheiro público. Para se evitar suspeita de irregularidades, três empresas para esses estão à frente da obra, formando um consórcio. Foram três empresas boas da nossa terra que se juntaram, por causa do tamanho do capital, para poder participar dessa licitação e graças a Deus ganharam. Então a gente espera que as nossas empresas possam demonstrar sua capacidade técnica, sua capacidade de investimento, dessa confiança que o governo está dando nas empresas da terra.